E o novo da alma, Deus te abençoe, 11 de setembro, terroristas, terrorismo, existe um terrorista que todos os dias, ele tenta aterrorizar a tua alma, aterrorizar a tua mente, te desanimar, te desmotivar, te colocar para baixo, te destruir, porque este é um dos objetivos deles, Jesus já disse certa vez lá em João 10, versículo de número 10, diz o seguinte, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então não permita que esse terrorista venha explodir com a sua vida, explodir seus sentimentos, explodir a sua esperança, explodir as suas convicções, explodir a sua fé, explodir a sua esperança, não, derrupe esse terrorista, uma das armas é a palavra de Deus, o escudo que nos dá esse suporte, é o que diz lá o escritor de Gálatas, Gálatas, Efésios 6, versículo 16, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do marido, então, medite acerca disso, Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal em Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, Jesus está voltando, pré-pare-te! 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 e não se esqueça, Jesus está voltando, pré-pare-te!